Ipanemana Musumei E ela é a menina que vem que passa No doce balanço, no caminho do mar Moça do corpo durado, do sol de panela O seu balançado é mais que o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza é triste Ah, a beleza é que não é só minha Que tu eu faça sozinha Ah, se ela soubece que quando era paz Todo mundo sorriu de ciências de graça E fica mais lindo por causa do amor Oh, 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 oh Ah, a beleza é que eu faria o vínci Ah, eu soubece que quando era paz Eu soubece que quando era paz Amém. 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 Ongi Taylor – わたろう Ongi Taylor – 藻永光一郎 – オンジェリンボサヒロ Ongi Taylor – エミコボイスでした。どうもありがとうございました。 Aplausos